Música Comissão do Parlamento Nacional Preocupo o Contentor Siranebe Tama-Russi Fronteira Terrestre Tama-Lacelo-Tacha Tui relatório e oficialização Comissão-Senhan-Russi Porto-Baiatibar Contentor Nebetula-Rocamioneta Lirussi Fronteira Terrestre Tama-Lacelo-Tacha Tama-Lacelo-Tacha Tama-Lare Rulatório e fiscalização Comissão-senhan-Russi Tr time-Lacelo-Tacha Aproveita a Excelência Vice-Ministro Hzelfde Huzаем Rulatório e Vise Fiscalização-R quests Porto-Tribar Huzo-Tacha que baseia, que decreto-lei ou decreto-governo, que aprova o oitavo governo, foi impacto nas receitas, os containers que estão em surabais, que não foram diretos em Porto Tibar, mas também foram diretos em parte da indonesia, depois destacaram que não foram diretos, mas não foram diretos, então, o impacto, o impacto do Ministério do Transporte e Comunicação, senhor ministro, o Ministério do Ministério do Finanças, para o que elas estão em говорить para os soluções para o questão. Sim, asumpirmente não resistiu a lei de rodogia, o Ministério do Ministério do Banco e Comunicação, para o solução para o questão deles. Diz que tem Porto Tibar, da maneira de funcionamento, detecta tendência de situação. Então, o autor do artigo, Se a atividade comercial do Timor-Leste, a importação do Timor-Leste, tem que ser um produto único para o Porto-Tibar, tem que ser um transporte marítimo, tem que ser um porto-tibar. Se a gente continua tendência, quando a gente tem que ser um porto ou um porto ou um porto, nós analisamos isso, mas a solução é uma questão. Também a gente vai fazer as medidas frontais, mas a gente vai fazer as medidas que acontecem. Se a gente não tem que ser um porto ou um porto, mas a gente vai fazer as fronteiras, depois a gente vai fazer as medidas. O governo é realmente o Ministério Competente de Transporte e Comunicação, quando a gente vai fazer o MOUI de Jakarta, o Ministério do Transporte e Comunicação do Ingenio, depois a gente vai fazer negociação, a gente vai fazer acordo de concreto, quando esse assunto será feito para resolver o nível de negociação bilateral entre o país e o governo. Antes, o Diretor Porto-Tibar, Rafael Ribeiro, o governo do Ministério Relevante, estabeleceu a Lei de Forte, onde controla camionetas será e importas a essa fronteira, e a maior parte do governo do governo, mas que custos de Rihão Ida, e o dólar do Situ. Ele foi uma oportunidade da companhia importadora será, e o contador direita de Surabaya e Porto-Tibar. Tua ir dados, cada pulang Porto-Tibar, o Recolha Receita Hamutuk Rihon Atus Ida, no tinang ida, bele kontribui Receita, toto kon ida pontunen, Adrian Verdial, Zemedus Santos, Zemen.